DNA Camila Cunha Boa tarde Santa Maria, começa agora o DNA o programa de entrevistas que revela a identidade da nossa gente aqui na rádio CDN, eu sou a jornalista Camila Cunha e o nosso programa conta com a produção da Tatiana e na técnica hoje Gabriel serve e na produção da TV Thomas Pipe, na próxima hora nós te convidamos a conhecer um pouco mais sobre algumas das personalidades que se destacam em diferentes áreas de atuação de Santa Maria e também da região, estamos ao vivo na rádio CDN, mas você também pode nos acompanhar pelo Facebook do Diário de Santa Maria, também na TV Santa Maria, canal 26 ou 526 da NET e também no canal do Youtube do jornal Diário de Santa Maria, você pode interagir através dos comentários e para falar um pouquinho mais sobre o nosso entrevistado de hoje a gente volta para o ano de 1998, vamos aos fatos do mundo, neste ano é o ano da fundação da empresa Google no Brasil, o lançamento do filme Central do Brasil, um dos filmes brasileiros mais aclamados pela crítica, Fernando Henrique Cardoso é reeleito presidente do Brasil, em Santa Maria este é o ano da inauguração da escola marista de primeiro grau Santa Marta e também o ano da fundação da faculdade metodista Santa Maria neste ano faleceram Frank Sinatra cantor e artista, também o cantor, compositor e maestro Timaya, mas neste ano nasceu Sacha Meneghel estilista e modelo, filha da Xuxa, inclusive quem lembra daquele nascimento que foi transmitido pelo Fantástico, foi de fato um evento o nascimento da Sacha e também a cantora Luísa Sonza e no dia 16 de julho de 1998 nasceu o nosso convidado de hoje o Henrique Calil, seja bem-vindo Henrique, tudo bem Camila satisfação, estar aí presente O prazer é nosso, Henrique aqui a gente vai contar um pouco da tua trajetória, a produção fez um resumo, eu vou lendo e depois a gente conversa, vamos ver se é mais ou menos assim, o Henrique é DJ, produtor musical e modelo destaque no sul do país, iniciou sua carreira na música aos 19 anos de idade, já se apresentou em eventos de grande porte, lançamentos assinados por gravadoras de grande influência no país, atualmente trabalha como modelo e detém o título de Mr. Santa Maria, já fez trabalhos de divulgação para marcas como Labela Máfia e Sara Concept, além da sua veia artística, possui um lado empreendedor, onde idealiza eventos de música eletrônica, alguns itinerantes, algumas ações sociais, projetos na parte da comunicação e com as grifes de moda mais ou menos por aí Henrique mais ou menos isso, mais ou menos isso Henrique, pra gente contextualizar, a gente tem aqui o DNA Origem, onde a gente volta no tempo, e eu queria te perguntar sobre a tua infância, tu é natural aqui de Santa Maria, aonde que tu nasceu, quais são as lembranças mais antigas dessa época? Tá, tu fez uns comentários ali sobre algumas questões do ano que eu nasci, que eu não fazia ideia. Normalmente as pessoas se surpreendem. É, não fazia ideia praticamente de nada do que tu falou assim, né? Minha infância, eu sou natural de Santa Maria, né? Nasci aqui, vivo aqui até hoje, né? Acabo viajando bastante, questão de tocar, de eventos, tudo mais, mas a minha cidade, que hoje eu resido é aqui, tenho pretensões de sair, né? Porque, claro, esse mundo de eventos e tudo mais, ele demanda, mas ao mesmo tempo eu tenho um apego grande por Santa Maria, né? Desde a minha infância, eu lembro que, olha, eu sempre fui muito de passear por tudo, eu nunca fui de ficar em casa, assim, jogando videogame, sempre tava na rua, passava no Parque Tembé. Que bairro tu nasceu? Onde que tu morava? Olha, eu morei já em diversos locais, na cidade, né? A minha avó, que eu tenho um apego muito grande também, ela mora até hoje ali no Parque Tembé, como eu tava comentando, então é um lugar que eu me criei ali, né? A gente morou também perto da Medianeira, ali da Basílica, né? Tanto o meu pai quanto a minha mãe, eles são separados, mas ambos moravam perto ali, né? Então, aquela região ali da Medianeira, ali do Parque da Medianeira, ali, né? Foram locais que eu morei. Depois, residi no centro, né? Os últimos três anos, quatro anos aí, eu tenho, eu tenho, acabei trocando duas, duas, três vezes de lugar, né? Eu sou um pouco... Isso tem a ver com essa inquietude que tu disse, eu era uma criança que gostava de passear. Eu era agitadíssimo, né? Colégio, eu passei por vários colégios. E tu lembra o que que vocês brincavam nessa época, 1998, ali? Olha. Isso dos anos 2000, quais eram as brincadeiras? O que que vocês faziam? Brincadeiras. Tu falou da minha veia empreendedora, né? Eu lembro que no colégio, assim, ó, isso o papo de... Olha, quando eu tinha 10, 12 anos, eu ia lá vender figurinha, eu já tinha dentro de mim isso. E aí, claro, jogava futebol, tudo mais, né? Jogava muito futebol. Quando era criança, hoje em dia, eu já não jogo mais, já não tenho mais tanto esse... Essa prática, né? Hoje é mais musculação, que eu me adaptei mais, melhor, né? Mais e melhor. E brincadeiras gerais, assim, quando eu era bem criança, eu lembro que eu ia bastante pra pracinha, as pracinhas aqui em frente ao Caridade, ali, né? Mas a minha infância foi muito ativa, né? Eu era muito hiperativo, hoje eu sou um pouco mais. Evoluiu. Mas, oi. Em que momento a música eletrônica entra na tua vida? Porque, assim, a música eletrônica, ainda que tu seja mais jovem, né? Nessa época, quase os anos 2000, não é algo que a gente lembra da infância, por exemplo, assim, ah, quando eu era criança, os meus pais escutavam sertanejos, meus pais gostavam de rock. A música eletrônica, ela é algo um pouco mais atual, digamos assim, ou não, se já existiam essas referências pra ti. Em que momento que a música eletrônica entra na tua vida, que tu toma conhecimento dela? Vamos lá. Na verdade, a música eletrônica, hoje, é o meio que eu trabalho, principalmente, né? Inclusive, eu tô abrindo mais os horizontes agora. Mas, a minha paixão, assim, pela música, meu envolvimento, quando eu tinha, que nem eu te comentei, eu lembro que hoje eu tenho 24 anos, né? Eu comecei a me envolver com eventos quando eu tinha 14. Então, já fazem 10 anos que eu tô envolvido, comecei bem cedo, 13 pra 14. Eu lembro que foi um carnaval da Morfine, que teve lá no ATC. Eu era sócio do ATC e comecei a me envolver. E aí, foi... Olha, eu com 14 anos, assim, eu lembro que eu comecei a vender ingresso, eu mais alguns amigos meus, né? E... E aí, eu lembro que eu fiz um dinheiro alto, assim, dois, um mês e pouco, trabalhando, vendendo ingresso. Olha, eu fiz 3, 4 mil reais, assim, pra mim, limpo. A gente vendeu muito passaporte de todos os dias, então, dava uma comissão muito grande. Então, começou aí a me despertar uma paixão por evento, né? Pela música também. Inclusive, eu, muito antes de conhecer a música eletrônica, assim, de... Nem tu comentou, a música eletrônica é algo mais recente, né? Então, quando... Logo quando eu comecei, assim, a ouvir, nos meus 12, 10 anos, tinha alguns jogos que eu jogava um pouco, assim, não era muito, né? No computador, eu lembro do... Era Guitar Hero, um jogo de... Cara, tu fazia ali, era uma guitarrinha. E ali, eu comecei a conhecer algumas bandas, e fui conhecendo mais a fundo, né? Por exemplo, ali, Guns N' Roses. Guns N' Roses tinha no jogo, conheci ali, pá, me apaixonei, já fui em 3 shows dos caras. Fui agora, recentemente, no Rock in Rio, né? Então, isso tudo começou a me desencadear, essa veia artística, né? Essa veia empreendedora, de tu conseguir conciliar o empreendedorismo com a vida artística, né? Que é algo que não é tão fácil, né? Mas é algo necessário hoje, por exemplo, um artista que pode ter as obras mais incríveis do mundo, que se não sair do quarto dele, ninguém vai saber. Então, tu tem que ter um gerenciamento dentro da carreira. E essas questões todas aí, de jogos... E essas questões todas aí, de jogos... ... E aí 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 E aí